O que é o José Miguel? Mas o mais conveniente é a gente esperar que ele decida o que quer fazer. Vai ver, foi só um acidente. Mas quem teve a ideia louca de levá-lo para a casa desse padre? Bom, eu não sei por que não gosta que ele esteja com o Padre Ventura. Talvez conversar com ele ajude a José Miguel... ...desabafar sobre o que houve na capital. Por favor, Frederico, nem me lembre disso. Tudo o que eu quero é apagar esse assunto da minha cabeça. E que meu filho também esqueça. Pode entrar! A dona Ivana acabou de chegar perguntando pelo seu José Miguel. Eu já disse que ele não está, mas ela quer falar com a senhora. Obrigada, Tereza. Fique com Frederico, que ele pode precisar. Sim, senhor. Tereza, por favor, me passa o remédio que está aí na gaveta. Sim, agora mesmo, senhor. Esse? É. Ah, só um minutinho. Água. Dona Leonor, acabei de saber o que aconteceu. Não sabe o quanto eu sinto. Como está José Miguel? Sua prima mandou você vir aqui defendê-la? Não, mas é claro que não. Eu não a vejo desde ontem. E eu acho que é melhor assim. Porque eu sou capaz de matá-la pelo que ela fez com o seu filho. É mesmo? É, sim, senhora. Eu sei que a minha prima não está bem da cabeça. Mas isso não justifica o que ela fez. E se ela cometeu um crime que pague por ele, não é? Nisso nós estamos de acordo. Mas, francamente, me estranha que você fale assim dela. É sua prima e irmã. É verdade. Mas eu nunca vou perdoá-la por ter querido matar o José Miguel. Não pensei que ia afetar-se tanto o que acontece com o meu filho. Quando eu soube que ele estava ferido E que a vida dele corria perigo Eu... Eu me dei conta do quanto ele significa para mim. Eu amo José Miguel. Eu amo tanto quanto odeio a minha prima Valentina. Não me importa quantos anos a Valentina pode passar na cadeia. Eu não quis nem mesmo vê-la. Mas, senhora... Assim que eu soube, vim correndo para saber como está o José Miguel. Diz para mim, por favor. Diz para mim. Tá, calma. Procure se acalmar, filha. Procure se acalmar. E, felizmente, a vida do meu filho não corre perigo. É verdade. Bom, se não fosse assim, eu não estaria tão tranquila. Ai, não sabe que alívio me dá escutar isso. José Miguel deveria se sentir muito orgulhoso Por uma mulher tão especial como você Se preocupar tanto com ele. Eu sei que ele não sente o mesmo por mim. Mas não me importo. Não desanime, Ivana. Eu vou te ajudar. Cada vez me convenço mais De que você é a mulher Que convenha meu filho. E, felizmente, a vida do meu filho não corre o seu 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 filho não